Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje que todo sábado eu trago é o resumão de tudo. Todos os jogos que temos grátis e momentos pra todas as plataformas, jogos pra sempre e por tempo limitado, sendo eles pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e Series X. Exatamente, tem jogo pra todos os estilos, pra todo tipo de gente e eu vou falar de tudo isso aqui no vídeo, tá? Tem jogos que eu falei durante a semana, tem jogos que eu não falei, tá tudo aqui nesse vídeo. Então bora ver até o final pra saber de todos e antes de começar, ó, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativando o sinozinho pra ser notificado, se você coloca todos no YouTube e não manda os risos novos pra vocês. Você que procura jogo, console, jogo PS4, PS5, controle, headset, teclado, no meu site, tá aqui embaixo na descrição, galera. Tem um WhatsApp também pra vocês entrarem em dúvida, é tirar dúvida, né, no caso, sobre algum produto também. Também skin pra console e pra qualquer plataforma, tem até pra controle e headset separado, é na Pop Art Skins, tá aqui embaixo na descrição. Como eu estou demonstrando pra vocês, tem vários modelos pra você personalizar seu console, evitar ele de arranhar e empoerar também. Bem baratinho e manda o Brasil todo, corre e compra a sua skin. Então, pois bem, galera, vamos começar falando dos jogos grátis que estão disponíveis no momento. Primeiramente aí do DNF Duel, falando errado aqui. Esse jogo, galera, é um Open Beta que está gratuito pra vocês e está experimentando. Jogo de luta, tá? Pra quem gosta desse tipo de jogo, está disponível aí pra você estar jogando. Agora, tá? O link está aqui embaixo na descrição. Vou deixar o link de todos os jogos aqui embaixo na descrição. Então, esse jogo aí é um prato cheio pra quem gosta de jogo de luta, né, pra juntar com os amigos, estar jogando e se divertindo, tá bom? Outro jogo, galera, também grátis pra vocês até o dia 30, por tempo limitado, é o Hitman 3, através do Starter Pack. Até o dia 30, na parte das missões de Paris, tem várias coisas pra você estar fazendo totalmente de graça. E outras missões também que o Free Starter Pack te proporciona, tá? Até o dia 30 pra você estar jogando. E o link está aqui embaixo na descrição, beleza? Pra vocês aí baixar ou procurar lá pelo console, pelo nome certinho, pra vocês pôr pra baixar e começar a jogar. Outro jogo gratuito, galera, pra vocês também, por tempo limitado, no PlayStation 4 e no PlayStation 5, temos aí o Call of Duty Vanguard. O melhor, na minha opinião, né, que é por tempo limitado pra você estar jogando. Vai até o dia 21, ou seja, um tempo bacana pra vocês, já venho avisando aqui no canal, mas como esse vídeo aqui é um copilado de tudo que está disponível, então vale ressaltar. Até dia 21, terça-feira, vocês vão poder jogar todo o modo multiplayer desse jogo, inclusive também com as armas, tudo liberado no multiplayer também. E um detalhe, conta com o Double XP, tá certo? E só pra ressaltar a notícia pra vocês, somente hoje, só hoje, no meu site, esse jogo está por R$150,00, se caso você queira comprar, beleza? Pra você jogar na sua conta e fica pra você. Melhor preço, galera, vocês vão encontrar R$150,00, quem quiser, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Outro jogo gratuito pra vocês aí no PlayStation 4 e PlayStation 5 por tempo limitado, jogão também, né, é o Assassin's Creed Odyssey. Sim, sim, o Assassin's Creed Odyssey até o dia 20, ou seja, até segunda-feira pra vocês que estão jogando. Eu já avisei dele no canal, pra quem está jogando, se brincar já deve estar na metade, quem tem tempo dá até pra zerar por esse final de semana, o que é bem interessante. Sem dúvida, ele é um dos melhores que tem, viu, do Assassin's Creed. Um dos melhores da série já feita, com o vasto mundo aberto a ser explorado, com escolhas que vão estar impactando ali na história do jogo, um gameplay que é remodelado e até mesmo ineta seleção de sete protagonistas que você pode escolher dentro desse jogo. O jogo que se passa na jornada da Grécia, tá? Grécia antiga, tá? Então é um jogo bem bacana. A série de assassinos versus templários sempre foi conhecida por seus altos e baixos ao longo dos anos. Após alguns jogos mornos, como Assassin's Creed 3, Unity, etc. Esse aí, ele foi desenvolvido ao longo de três anos. Veio para coroar todo o aprendizado com os deslizes do passado e agradar toda a franquia. Então, por isso que ele é um dos melhores Assassin's Creed Odyssey. E está gratuito pra vocês. Vale a pena dar uma chance? Claro que dá, né? Vamos correr. Outro jogo aí pra você estar jogando, que é uma beta também, nova beta, tá? O pessoal fala que eu fico repetindo aí e tal. É uma nova beta do jogo The King of Fighters XV, tá? Outro game de luta pra quem gosta, quer experimentar, só baixar. Vou deixar o link embaixo na descrição. Vale assaltar que não precisa nem de PS Plus. E você pode jogar quanto online, quanto offline. Ou seja, tá sem internet, mano? Baixou? Pode jogar tranquilo, juntar com um amigo e se divertir com esse jogo. Esse open beta é pra produtora estar vendo o feedback da galera e melhorando o jogo na versão final. E vocês podem experimentar todo mundo de graça. Outro jogo, galera, que apareceu recentemente aí na Playstation Store, pra vocês, que é uma demonstração do Dragon Ball Z Kakarot. É interessante pra quem, às vezes, quer comprar o jogo, tem essa opção de experimentar o jogo pra ver se compensa, né? E essa demonstração vai te dar um pedaço do jogo pra você estar jogando e ver de qual é que é, como é que funciona a jogabilidade, como é que é tudo do jogo. A demonstração final serve pra isso. Ó, experimente partes do Dragon Ball Z Kakarot de graça. Nessa versão de demonstração, você terá acesso a algumas das histórias, histórias secundárias e batalhas que fazem parte da saga, tá? Então, bem bacana aí, e é novo, essa demonstração aí do Dragon Ball Z Kakarot pra vocês, aqui embaixo, na descrição do vídeo também. E agora, galera, pro pessoal do PC, através da Epic Games Store, que sempre tem aí, toda semana, a rotação da Epic, ela dá jogos. E detalhe, os jogos não são limitados, são pra sempre. E qualquer um pode ter conta na Epic de graça, ou seja, você que não tem um PC que rode os games, você pode criar uma conta na Epic adicionando todos os jogos de biblioteca. Eu sempre falo isso nos vídeos, porque afinal, você vai ter muitos jogos grátis, quando algum momento tem um PC que rode, você vai ter vários jogos sem ter pagado nada. Essa semana é uma semana na qual tem um jogo muito bom, pra sempre, pra vocês pegarem na época aí do PC. Que é o Remant from the Ashes, exatamente. O mundo foi lançado no caos por um terror antigo de outra dimensão. Você é um dos últimos remanescentes da humanidade, vai enfrentar sozinho ou acompanhado por até dois sobreviventes. As ordens de inimigos mortais e os chefes épicos para tentar retomar o que foi perdido. Então, vocês estão vendo o gameplay aí rodando, é bem bacana o jogo e está aqui embaixo na descrição pra vocês pegarem pra sempre. Outro jogo também pra sempre, mas tem um prazo pra vocês resgatar, mas fica pra sempre até esse período. Pra vocês no PC, é o jogo Rayman Origins. Sim, senhor. Jogo muito bom 2D, tá? Através da Ubisoft Connect no PC, vou deixar o link embaixo na descrição. Vocês têm até o dia 22 de dezembro pra estar pegando aí e resgatando o jogo e ficando pra sempre através da Ubisoft Connect, tá? Jogue Rayman Origins e descubra, ou redescubra, o jogo do universo mágico e lendário em 2D que conquistou os corações de milhares de fãs, né? Engraçado que o Rayman faz tempo que não lança um novo, né? Podia, né? Vim um novo Rayman aí. Mas enfim, tá aí pra vocês. Rayman Origins também no PC. Também não, somente no PC, né? Mais jogo pra galera do PC. Esse aqui é por tempo limitado e detalhe, jogaço. Jogaço por esse final de semana pra galera do PC. Na Steam, nesse final de semana, Battlefield 2042. É interessante vocês estarem testando pra caso queira comprar o jogo. E se caso não queira, de graça, até ônibus errar. Então se você tem um PC que rode na Steam e está te proporcionando o jogo nesse final de semana pra jogar totalmente o modo multiplayer do game na faixa. Tudo liberado aí pra vocês, tá bom? Durante esse final de semana. E se caso quiser comprar o jogo na Steam, ele está saindo por R$164,34. Um preço bem reduzido aí, né? Então a estratégia da DICE está liberando o jogo grátis no final de semana. O pessoal joga em massa e quem gostar do jogo e quiser comprar, é isso daí. Mas esse final de semana hoje, é agora esse momento, está aí pra vocês experimentar. Quem tem um PC que rode, corre e aproveita. No caso desse aí, é realmente quem tem um PC bom. Porque não é qualquer PC que rode esse jogo não, viu? E galera, só pra finalizar o vídeo, avisando vocês que hoje, dia 18, aqui nessa categoria aqui, no meu site, que está o link dessa categoria, o primeiro aqui embaixo na descrição, eu vou colocar um monte de jogo em promoção. Um monte. Ainda não coloquei porque não tive tempo. Mas, a partir do momento que você clicar no link, já vai aparecer outros jogos aí com preço, ó. Muito bom, promoção de Natal pra vocês estar procurando um jogo novo pra comprar. Vai ter jogo de... pra todos os estilos, basicamente. Olha só o primeiro que eu já coloquei. Call of Duty Vanguard. Só que o Call of Duty Vanguard, esse preço aqui, R$155,00 pra você jogar na sua conta e a conta fica pra você, é somente hoje, hoje, dia 18. Exatamente só hoje ele está por esse preço. O melhor preço vocês vão achar. Joga na sua conta e o jogo fica pra você, pra sempre, R$155,00. Galera, não tem dúvida. Tá querendo comprar o jogo? A hora é agora. É R$150,00 no Pix, mas se for pelo site como tem um acréscimo, R$155,00, beleza? Está aqui o link dessa categoria, o primeiro aqui embaixo na descrição, pra vocês, caso queiram pegar o Vanguard ou qualquer outro jogo que eu vou cadastrar aqui, que quando vocês abrirem o link, provavelmente já vai ter vários outros aparecendo, tá bom? Enfim, vídeo então, galera, foi esse. Muito obrigado a todos que assistiram, comenta e até o próximo vídeo. Valeu a todos e falou!